Está sendo questionada no Supremo a aplicação de dispositivos do Código Penal que prevêm isenção de pena para quem comete crime patrimonial contra o próprio cônjuge ou pessoa do núcleo familiar, como pai, mãe, filho e filha. Esses dispositivos são chamados de excusas absolutórias. Segundo a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, autora da ação, a aplicação dessas excusas cria uma espécie de imunidade que deixa de penalizar o autor do crime e revitimiza a mulher. A associação cita como exemplo situações em que o marido furta a própria esposa ou o pai que se apropria indevidamente dos bens da filha. Em ambos os casos, de acordo com a CONAMP, a imunidade isentaria de pena o autor dos crimes, o que faz perpetuar a violência de gênero. A ação foi distribuída ao ministro Dias Toffoli.